Em mais um projeto que visa dar amplitude às ações sociais dentro do Estado, o deputado Adelino Folador apresentou junto à Assembleia Legislativa de Rondônia projeto para destinação de bicicletas apreendidas pela polícia para instituições beneficientes. Segundo estudos realizados pelo deputado, grande número de bicicletas lotam os pátios de delegacias, órgãos públicos, enferrujando-os sem a utilização. De acordo com o projeto que já se tornou lei dentro do Estado, as bicicletas apreendidas e não reivindicadas no prazo de 90 dias, obedecidas às formalidades legais, poderão ser destinadas à doação às entidades beneficientes. O deputado Adelino Folador, sempre perto de você!